É hoje que a cara desaba quando vê o Sasha da roça voltando Com força pra bater de frente contra aqueles que quer tá te derrubando Todo mundo distorcendo o caso dele com a Larissa Culpando o cara por ela ter saído pintando ele de machista Quem tirou Larissa foi o público, será que o povo não entende? Vão todos no efeito manada, não enxerga o jogo e nem seu oponente Larissa tava num desespero querendo beijar o cara de todo jeito E ele deixou claro pra moça que não tava afim de relacionamento Larissa só faltou ajoelhar, implorando pro cara beijar E o motivo dele não querer, a mulher não queria escutar Ele sabia se algo rolasse, seria motivo pra depois brigar Sasha já tava até adivinhando o problema que Larissa ia causar E olha o que causou, todos pensando que ele e ela usou Pra piorar a situação, a Camilo o poder lhe entregou Dos votos valendo em por dois, da roça ele não escaparia O engraçado foi ver a Camila se fingindo depois de amiga Hoje a fazenda não perco por nada, pra ver a volta do Sacha E a semblança do grupão, quero ver caindo a cara Daquelas que só quer militar, que inventam situações pro oponente queimar Aquela Suelen aflora, hoje a bola vai baixar Mano que circo a Larissa causou, só porque o Sacha ali rejeitou Se o cara dá em cima, falam que é a sete Se o cara não quer, falam que ele lhe usou Só faltou o Sacha desenhar, que não queria nadar com você Do seu desespero pra ficar com o cara, o Brasil inteiro conseguiu ver Quanto mais o cara era sincero, mais a mina rebaixar Ficou feio demais em Larissa, ele disse não e tu não aceitava Você se iludiu sozinho pela sua saída que achar um culpado Enxergar que ele não te quis, é isso que não tem suportado